Oi, maravilhosas! Galera, então, estamos começando mais um Get Ready With Me versão Boston. Bom, estou aqui em Boston, nós viemos assistir as finals da NBA. Eu resolvi fazer um Get Ready With Me com vocês. Pra vocês, na verdade, né? Mas antes de eu começar, vou passar aqui o que a gente fez durante o dia, pra vocês darem uma acompanhada. Assim que acabar o vídeo, eu volto aqui pra me arrumar com vocês. Beijo! Bom, chegamos no nosso almoço, nós viemos numa churrascaria brasileira. A gente sai do Brasil, não, mas, assim, não tem comparação com a comida do Brasil ou a nenhum lugar do mundo, né? Aí a gente vai numa churrascaria, almoçada, depois é um convencial de Mila de levar ela pra dar uma passeada. Muito boa a comida, gente. Então, nós comendo, pedimos uma limoneta com burango, churrei o limonete. Nossa, olha que chique. Tudo. Tudo, 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 tudo. Ô, Bruno, né? Ô, Bruno, né? Vai, Bruno, vamos no baile comigo. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Eu não acredito que você está me fazendo andando à toa. Porra. Eu não acredito que você está me fazendo andando à toa. Eu não acredito que você está me fazendo andando à toa. Ai, cara, não é possível. Onde vir lá? Aqui, exit. Boa, Luan, e você está me fazendo andando à toa. Cara, que ódio de você, né? Por que você faz isso comigo? Pô, ficar indo pra lá e ficar igual uma maula. Gente, olha o tamanho desse cachorro. Chocada. É, ri ar? Ah, ri ar? Não, ri ar. Ai, eu não. Ai, eu não. Olha. Gente, olha o tamanho do cachorro. Meu Deus. Meu Deus. Uuuu. Chegamos em Harvard. Mas conseguimos convenciar o Ludmilla TV. Gente, eu entro aqui e já me sinto até mais inteligente. Não sei lá o que acontece. Vou mostrar pra vocês como é que é. Estamos dentro de Harvard. Olha aqui. É bem normal, né? Nem parece uma faculdade isso aqui. Parece até um condomínio. Olha, gente. Agora vamos entrar lá dentro da escola, né? Aqui é igual faculdade de televisão. Não é de televisão. De filme mesmo. Olha isso. É a minha segunda ou terceira vez aqui em Boston. Primeira vez que eu vim, eu vim com o circo. E eu vim aqui em Harvard também. É a minha segunda vez que eu vim aqui. E vamos tirar uma foto pra vocês pra eles. Não sabe nem pra que serve eu botar o mundo no pé dele. Mas ela tá botando. Esse aqui é John Harvard, gente. É o fundador da faculdade. Dizem que se tirar uma foto encostando nesse pé dele, acontece alguma coisa. Isso é sorte. Alguma coisa aí. Aí você entra por essa portinha aqui. Não tem nem segurança, nada. Qualquer pessoa pode entrar. Isso é de graça também. E Boston, gente, é conhecida como a Nova Inglaterra, né? Pelas construções, assim. Parece muito. Parece muito. Boston é muito lindo, né, gente? Já é minha terceira vez aqui ou a segunda. Não lembro. Eu vim aqui quando eu trabalhava no circo. É um lugar encantador. É um lugar encantador. Então bora lá, né? Do Get Ready With Me. Tô com muita coisa pra fazer. Tô com que lavar minha franja. Tá tudo oleosa, ó. Vou dar uma lavadinha, fazer uma make e mostrar o meu look pra vocês, cara. Bafônico. E é isso. O que que eu vou fazer primeiro? Eu vou começar lavando essa franja, né? Porque quem nunca lavou sua franja, que ative a primeira pedra. Eu faço isso sempre. É mesmo que eu lavei essa franja. Quer dizer, eu não lavo a franja. Eu lavo essas duas franjas aqui no cabelo, essas duas partes. Porque é a parte que eu mexo muito, sabe? Fico mexendo. Tem um vício que fica mexendo. Assim, na hora assim, aí passa a mão no cabelo. O cabelo fica óleo puro. Eu lavei antes de vir pra cá. Era quando que eu tava. Não tem condição, né, minha gente? Então, lavarei o cabelo na pia mesmo. Bom, gente, vamos começar. E assim, temos uma surpresinha pra vocês. Temos não, né? Eu tenho uma surpresinha pra vocês. Doli uma, doli duas, doli três. Pode aparecer a surpresa. Vai ser em dupla. Vocês não pediram, então. Pois é. Vai vir aí agora. Começar pela make. Pode. E aí, Lulu, o que você pretende fazer nesse make? Então, vou fazer uma coisa bem baixa. Tô pensando em fazer um... É porque eu já tô de cílios, ó. Hum, hum. Então, tipo, não dá pra fazer muita coisa. Sabe quando eu ia fazer? Um marcado preto, assim, dentro do cílios? Ah, que fundo. Obrigado. Um lado. Um lado. Um lado. Um lado, isso é easy. Ah, verdade. E é isso. Eu vou fazer o quê? Vou fazer o gatinho. Eu só faço isso. Você quer só? Só porque ele é muito palito, cara. Não, é porque agora... Vou dar um negócio de gatinho e tá querendo aqui nesse canal. Não, o meu look... O meu look pede. É, não. O seu look já... É porque o meu look é todo de couro. E o seu look é como? Aí, meu look é bem... Esporte. É igual. Todo esporte. Ah, tipo jeans? É. Mas é nude. Tipo uma vibe bem nude, meio... Uma jaqueta, assim. Ah, também? Muito bem. É. Aí vou botar um boné também, bem nudezinho. Ah, que coisa. Só porque eu queria um nudezinho pra mim, meu irmão. Deixa eu esquecer o meu look. Lava com água, que você é bom. E eu tô começando aqui pela pipé, tá? Você tá lá, fica pra trás. Não, tá bom. Dê aqui a câmera de lugar. E aí, como é que você gosta de preparar a sua pele, Lulu? Então, eu passo, tipo, uma hidratantezinha, uma vibes, um primer e tal. Só que esqueci tudo ou não, pai, meu Deus, cara. Como assim? Que isso? Não sei. Eu deixei tudo assim, mano. Ai, você vai se maquiar aqui, você esquece tudo. Vou me preparar. Não tem, não, mulher. O quê? É hidratante. Tem que hidratante, claro. Pode usar. Então, eu uso um da Bruna Talal de Tó, cara. Bem bonito. É o rosinha? É. Eu usei esse também. Então, fala assim, meu pai. É bem bom. Minha pele é bem oleosa. Eu gostei desse lente de meia no mostro aqui, ó. Segura até de fundo. Eu não fazia isso. Minha pele é muito bom. É muito bom, cara. Você não vai querer... Ah, você já pode usar o... Ah, você já pode usar a bolha, tá? Já passei, já molhei. Fazer ela toda de boca rosa, tá? É. Isso aqui é um primer que eu passei, normal, que sai tudo. E deixa secar. Ó, quando é um dia assim... Ó, você já tá passando corretivo. Eu acho que você vai ficar pra primeiro que eu. Então, quando é um dia especial, assim, eu passo corretivo, base e corretivo, entendeu? Hum. E hoje é um dia especial, né? MBA, final. Eu também passo corretivo, base e corretivo. No corretivo primeiro, porque quando eu passo corretivo primeiro, eu uso só um pouquinho de base, não preciso enclachar. É, aí eu uso pouca base também, é. Eu uso pouca base. Um truque... Já vou dando. Eu nem coiso mais minhas sobrancelhas, porque, acredito, eu nem pinto frente, faço nada. Eu só pentei mesmo. Ah, eu nunca fiz isso de... De pentear? Não, de micropigmentação. Primeiro de tudo, eu faço minhas sobrancelhas, tá piquê? Eu não consigo começar meu corretivo. Ah, eu já fui, ó. É porque eu não pôs a sobrancelha. Mas você não pentei não faz nada? Ah, eu faço só no final? Ah, é não? Eu faço isso e falo esse pão. Cadê o meu pincel? É realmente ideal. Cara, é sempre assim, tava tudo aqui, eu guardei tudo juntinho. Eu tinha que ter voltado de saída. Ah, aqui é cheio, eu acho, pra ter as coisas com o timer. Pra ver quantos minutos seria a volta, você tá vendo? É. Ah, eu boto timer pra tudo. Quando a gente sai do avião, eu boto timer também, sabia? Pra quê? Pra saber quanto tempo a gente levou pegando as mães. Gente, que loucura! Ah, eu não sei se eu faço isso. Mas qual é a finalidade, assim, ó? Qual é o... Porque, por exemplo, eu sempre penso assim, ah, quanto tempo de conexão a gente precisa. Entendeu? Aí, em cada lugar eu vou vendo, entendeu? É que você deixa salvo? É. Tá, tá bom, mas você deixa mais de novo. Quer dizer, é muito doido. Porque aí eu já sei, tipo, ah, em uma, por exemplo, uma hora é o tempo que a gente leva, às vezes. Por quê? Pra pegar de melas, mensais e outras coisas? Aham. Nossa, pra você ir, Ludmine, não vai me arrasar. Ah, é, a gente vai passar, sabe? Porque você vai ser um pouco arrasando, né? Ah, eu amo. É muito engraçado, né? Cada um se maquia de jeito. Cada um tem jeito, é. Por isso que as pessoas falam, ah, isso é coisa de gravar, tudo igual, nem nada. Porque cada um tem jeito de se maquiar. Pois é. E de fazer os processos. E eu mudo toda hora, meu, gente. Você viu? Cada jeito eu faço. Cada época eu faço de jeito. Já gostei da minha pele, assim. Conforme a gente vai, tipo assim, vai testando a possibilidade, né? Exato, vou testar. Eu vou usando as coisas e vou tacando de volta. Eu também. Pra não... Pra não ficar bagulho. É, e pra não deixar nada de fora, também. Como assim, não é de fora? Ah, esqueci. Como assim, né? Alguma coisa. Ah. Do lado de fora. No bolso. Ah, eu tenho um negócio. Eu não consigo me maquiar parada. Não consigo me maquiar balançando, gente. Nintendo. Bom, base. Eu vou usar. Fazer uma misturinha. Porque quando eu tô drogada, aí tem mão de luz. Ela volta um pouquinho dessa. Cara, eu tô usando um pouquinho de base mesmo. Só um tic-tic. E eu uso essa 5, porque também é um TR. Ai, além disso, a solução eu uso, né? Pois é, minha bolinha. Nossa, desculpa. Não, 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 não. Então, gente. Eu sou tipo Boca Rosa, então eu uso tudo. Eu também sou tipo... Minha pele é toda. Daí o corretivo. Eu comecei. O primeiro corretivo foi o 4, que é o Lírio, que é um pouco mais escuro. Depois a base. A minha é Fernanda, 08. E depois, por cima, o Orquídea. Tá, muito legal. Vai lá ver que ela quer. Eu quero comprar a nova base da Boca Rosa, que vem com aquela que a embalagem é diferente. Tô doida, que a maquiagem dela é muito boa também. Teve uma época também que eu só usava Boca Rosa, mas acabou-se. Acabou foi tudo, gente. Ó, base. Só um sustinho na pele. Só mole o pincel, eu vou ter uma batidinha assim. Tem. Então... Olha a mulher de negócio, gente. Vou ligar só na hora de base, né? Que quase nunca tem, inclusive. Já vim com a base. Agora eu vou vir com mais uma camada de corretivo. Não, não. Pra mim já tá suficiente. O corretivo eu gosto de meter a mão. Deixa eu ver. Tem um toquezinho. Então, eu tô com uma vibe do pó, né? Tô metendo a mão nesse pó soco aqui. Luane, o que que houve, negra? Por quê? É, pois é. Não, então eu vou botar o outro. Porque eu uso dois tons. Eu também uso dois tons. Esse, o 02, eu o 03. Olha, esse corretivo aqui que eu passei, mas eu não juntei na minha pele. Eu vendo o mais clarinho. Ó. Aqui nesse pontinho. Eu passo a cara toda. Que isso? Viu como cada um tem seu lindinho de uma linda? Cada um tem o seu lindinho negro. E eu sempre faço assim, tá? Sério? Não é o que eu falo, não. Eu sempre falo. Aí você passa isso, depois eu faço aquele assim? É, entendeu? Eu faço assim pra segurar. Depois que segura. Aí enquanto isso eu vou fazendo as outras coisas. Ah, e deixa aí pra enquanto... Tá marinando. Tá marinando, tá marinando. Eu faço tudo em creme. Depois tudo em pó pra selar. Bom, agora o contorno. Só pra não calor. Adiantar o véu aqui da gente. Aí a mulher falou, vamos gralalá. Tive a brilhante ideia. Talvez agora meus parentes falarem, gente, vocês gostam, né? Ih, gente, é um bom assunto pra gente. Vocês ainda vão insistir nisso? Sim, insistir nisso. Depois desse vídeo, o que vocês acham? Vocês acham que tem que ter mais proximidade, mais conexão? O que vocês acham? Ó, ficou bom. O que? Ah, sim, aí você vai perfumar. Ah, não, sabe o que eu tenho? Eu tenho um negócio aqui bonzão pra esfumar. Olha o céu e o pão. Cara, ficou top, hein? Bem bonzinho. Aí passa isso aí. Não tá não elaborado, não. Cadê? Cara, eu quero bem lembrar. Talvez agora a gente pare de falar. Por favor, né, gente? Porque assim, eu não sei o que precisa mais. A gente vai perfumar. Fazer o quê? Não sei não, a gente vai ficar mais. Eu tô bem. A gente fazia a janela agora. Quem fez, ficou bom. Manda esse vídeo pra eles. É, a pessoa que inventou, talvez agora... Agora vai. Agora vai acabar com a apagantada. Porque por que que não faria, né? A gente tem uma mania de jogar, mas tá? Acho que é uma cura, tá? Ó, eu uso esse pó aqui de outra cor dela. Esse é o mais escuro. Por isso eu passo aqui, ó. Aí agora eu venho tirando, entendeu? Normalmente eu deixo mais. Só que, tipo, eu tô sem muito tempo pra deixar. Eu passo essa água de beleza aqui, ó. Ó, um delácio bonita. Inclusive eu tenho que comprar outra. Não fui na miscaria aqui. Não, eu fui na mão de barco. Porque é bem caro isso aqui, tá, gente? Aí eu fui comprar pequeno, porque é mais barato, né? Meu amor, eu tive de média, tá acabando. Ela é mais fácil ter aberto a mão, né? Para dar de pão durice. Enfim. Vai dar uma secada. Vou passar esse aqui também, esse fixador. Mas quanto mais maquiagem fixa, melhor. Também ela tira o aspecto de pó da pele quando eu passo assim. É, ela tira o aspecto de pó, né? Tá bom, né? Aí fica mais... Bom, agora eu vou passar um ilumineador. Ih, eu tô acabando também. Tá, só fazer um gatinho. É, eu vou passar o ilumineador. Tá bom, tá bom. Não, 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 não. Bom, gente, por enquanto aquilo não vem, irei fazer o quê? Um gatinho. Niau, niau. Que loucura. Meu Deus, mas esse gato, eu tenho que segurar na mão de Deus mesmo. Porque o meu gatinho é muita apreensão toda vez que eu faço. Meu delineador é Power Stay da Avon. Tudo. Carantinha bem fina. Ele fica bem pigmentado, sabe? Eu adoro. Ai, esqueci de dar um celular aqui também. Ó, no final dá tudo sempre certo. Ui, gente, sério, tô suando, sério. Tô suando de nervoso. Esse gatinho deixa eu ser depreensiva. Aí eu venho com esse pincelzinho. Tem tipo de... Consegui, 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 consegui fazer um olho, né? Agora vamos para o outro. Vou fazer aqui o outro lado, gente. Daqui a pouco eu volto, tá? Senão o vídeo vai ficar muito grande. Bom, gente. Teve o meio aqui de fazer os dois gatinhos. Já passei a máscara de cílio. Gente, eu gravei a beça. Simplesmente não tava gravando. Enfim, já passei aqui a máscara de cílio ali embaixo. E passei o lápis de olho também. Eu tô esfumado. Já mostrei. A boca, eu não posso usar batom por 15 dias. Porque eu fiz o procedimento lá na Natalia Beauty pra neutralizar a cor do meu lado, sabe? Deixar de uniforme. E aí, tem que ficar 15 dias sem papel ator lindo. Então, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Nada. Eu não passo gloss. Ela já tá rosinha, né? Aí eu já achei que eu passei um lip tint, algum batom. Mas não. Bom, make finalizado, tá? É isso mesmo que vai ser. Agora, vamos pro cabelo. Eu já sequei a frente. Agora eu vou fazer uma chapinha. E é isso. Mas eu vou mostrar pra vocês eu fazendo pelo menos a chapinha aqui. Nossa, meu cabelo. Tá um brilhoso. E é isso, galera. Mais um casal. Um finão, né? Fim aqui com a Lulu. Porque depois eu vou vir aqui mostrar meu look pra vocês. E mostrar também um pouquinho do jogo, né? Porque foi pra isso que eu vim aqui. E é isso. Daqui a pouco aparece aqui pronta. Você gostou muito? Achei ótimo. Vamos gravar mais vezes? Vamos gravar mais, galera. Mais, gente. Contento, bonitinho. Chegamos no local do show. Gente, não tive nem tempo de mostrar meu look final porque eu tô tão corrido. Mas assim, eu tava com a minha vida. E uma coisinha. Eu já fiz show nessa arena. Quando eu trabalhava no circo, foi nessa arena que eu fiz show. Top, né? Sobrando aqui pela segunda vez. Olha, gente, que mundo tá cheio. Olha. O time verde, esse time aqui é o time de Boston. E o outro time é da Califórnia. Que legal! Olha, gente, aqui tem as coisinhas de comer. Aí o fogo com o perfil. O pessoal gritando ali. E pra lá é a quadra. E agora? Caralho, lotado. E a gente vai apresentar o campeão de Boston. Olha, o Bahiano, outro time, gente. Que isso, Bahiano. O verde é o time de Boston. O outro é o time da Califórnia. Esse moço aqui é um moço famoso, só que eu não conheço. Tá todo mundo gritando pra ele. E aí, só. Os jogadores estão se aquecendo. Ele é um moço, não conheço. Ele é um moço, não conheço. Música Gente, eles fazem o time de time contra Que é o time que não é daquele pós que tá trabalhando Agora a gente tem líder pra dançar Música Vai começar, vai começar o jogo Vai começar Começou Música 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 E aí Esse box aqui fica levantando toda hora, não consigo dizer nada Que merda Chegou a nossa comida, eu pedi pizza E a Ludmilla, olha o tamanho dessa pizza Grande né, assistindo o jogo de boxe Bom, primeiro tempo a paga o outro Espera se falar assim Quem ganhou foi boxe Eu me estou bem! Eu me estou bem Obrigada Seixão 319 SuperHeroZ SuperHeroZ A CIDADE NO BRASIL o jogo é o trabalho que eu vou fazer aqui a gente agora não vai fazer uma fazer não vai errar vai errar vai errar vai errar vai vai errar vai daí olha ele afrontando o cara gente ele tá afrontando o juiz vai acabar agora a gente ganhou bom acabou o jogo como eu disse o Celtics ganhou 36 a 100 do Golden Spray gente adorei amei gente que momento com certeza vou querer assistir outros jogos vamos no banheiro onde é o banheiro? vamos o Bruna olha o meu look toda de corinho com uma bota essa bolsinha da Prada e é isso foi aprovada acabamos de chegar em casa gente amei esse jogo amei assistir jogo de basquete sim ao vivo com certeza vou querer assistir mais outros jogos e é isso espero que vocês tenham gostado agora a gente vai para outro lugar e eu vou pegar uma coisa uma encomenda minha que eu estou assim contando os segundos para chegar provavelmente daqui a pouco vocês vão saber beijo gente até o próximo vídeo tchau 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 tchau